A Covid tem feito pacientes de diversas maneiras e uma delas se caracteriza pelo aumento da queda de cabelo, viu gente? A Lorraine França tem as informações pra gente. A Covid-19 vem causando sequelas em muitas pessoas que contraíram o novo coronavírus. Há diversos sintomas que continuam a ser sentidos mesmo depois da alta, até por pacientes que tiveram sintomas leves. É comum que as pessoas sintam fadiga, cansaço, problemas pra dormir também, alguns às vezes até problemas para respirar. Entre esses problemas está um outro que também vem preocupando as pessoas, principalmente as mulheres, que é a queda de cabelo, uma queda de cabelo significativa. Nós conversamos com um dermatologista aqui da CBN, o Baltazar Sanabria, que falou a respeito dessa perda de cabelo, dessa queda de cabelo. Há uma pesquisa da BBC que diz que a cada quatro pessoas que contraíram o novo coronavírus, pelo menos uma relatou que está perdendo cabelos como uma sequela aí do novo coronavírus. Segundo esse dermatologista, então, o Baltazar Sanabria, essa condição é uma condição que acontece por conta de um distúrbio e acontece também em outras doenças, em outros tipos de inflamações, de contaminações, de infecções, como por exemplo a dengue. Mas o que se observa na Covid-19 é que há uma queda de cabelo precoce, geralmente em outras doenças, essa queda de cabelo demora de três a quatro meses para começar a acontecer, mas no caso da Covid-19 não, é uma queda de cabelo que vem ocorrendo de maneira muito rápida, logo após a contaminação já se começa a perceber essa queda do cabelo.